Alguma vez eu pensei, quando me inscrevi nesta viagem, que ia passar dias maravilhosos, experiências únicas, é um espetáculo, não tem palavras para descrever, só vindo, puro, é o real, é o mais natural, é o mais natural, o mais paradisíaco. Além de ser paradisíaco, este alma, ficamos cheios, repletos, beleza, tudo, não tem explicação, é difícil de explicar tudo o que eu já passei nestes dias, muito bom, obrigada. De nada.